Beleza pessoal, terminei de fazer aqui e o que eu descobri é o seguinte, eu demorei em torno de 50 segundos pra fazer essa run uma vez sem morrer, beleza? Se morrer sem problema, vocês pegam as almas e fazem de novo, acontece. E eu ganhei 7 mil de souls, ok? Fala galera, Nyxberre na era mais uma vez pessoal, hoje eu estou trazendo uma super dica de como farmar almas no Dark Souls, beleza? Então bora pra essa dica aí comigo. Bom pessoal, pra gente estar farmando almas no Dark Souls, a gente vai realizar aí uma sequência de etapas. A primeira delas é a gente juntar 20 mil souls, a gente vai precisar dessa grana pra gente estar vindo aqui no ferreiro e estar adquirindo o seguinte item. A gente vai estar comprando aqui em Chaves o brasão de artórias. Esse brasão então ele é uma chave que vai estar liberando uma porta pra gente e essa porta é onde é que a gente vai estar efetuando o farm. Essa porta é a porta lá da floresta que ela fica trancada. Bom pessoal, após a gente comprar o item, a gente vai se dirigir pra essa bonfire aqui que fica aqui na floresta e a gente vai ter essa seguinte porta aqui que ela está trancada. Então a gente vai utilizar o brasão que a gente comprou pra estar abrindo ela, beleza? Abrindo então aqui a gente vai ter acesso à floresta aonde a gente matou o Sif. Eu fiz todo aquele caminho diferente lá pra mostrar pra vocês e por aquele caminho a gente não precisa gastar esse dinheiro. Porém, é muito importante abrir aqui pra estar efetuando esse farm, beleza? Porque tem a bonfire aqui do lado, então se a gente morrer a gente consegue voltar e recuperar nossas almas. Bom, esse farm constitui em matar os inimigos que estão nessa área e eles dão muitas souls, eles dão uma quantidade de souls bem considerável. E pra matar matando eles é um pouco difícil já que eles são bem fortes, então a gente faz aí um macete que a gente derruba eles do precipício todos de uma vez. Bom, primeiramente então aqui, essa aqui é a floresta. Como vocês podem ver, já tem aqui um mago e um cavaleiro correndo atrás de mim. A ideia é vocês ficarem correndo aqui que nem uns malucos e agrar todos os inimigos na sua direção, beleza? Então aqui ó, já tem um, dois, três, quatro. O mais chato é o mago, que ele fica lançando magia, mas é de boa. É só vocês ficarem se esquivando aqui por dentro das árvores que o mago não vai conseguir acertar magia em vocês. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai vir correndo aqui pra esse canto, o mais escondido possível, beleza? E vocês vão parar aqui em cima, virar e botar o escudinho pra trás. E subir o escudinho. Como vocês podem ver, os NPCs eles tentam subir as escadas e eles caem na nossa cabeça. Ó, o mago desgraçado tá tentando atirar magia. Mas caiu também. Pronto, menos um. Bom, como vocês viram, somente dois dos inimigos caíram na minha cabeça, os outros retornaram. Isso às vezes acontece mesmo, não tem problema. A gente vai correr de volta pra cá e vai tá chamando eles mais uma vez pra lurar eles pra aquele canto ali. Beleza? Então aqui ó. Vou chamar o monge também. Cadê ele? Tá aqui. Ó, eles tão vindo atrás, beleza? E a gente vai fazer então de novo esse método de vir até aqui, parar aqui do canto, virar e esperar eles subirem as escadas. Vocês podem vir um pouquinho mais pro meio aqui, pra eles terem a melhor visão. Aí ó. Mais dois caíram, ó. Mais dois mil de som. Na verdade quatro mil, né? Cada um dá dois. Ó, esse bárbaro desgraçado aí não caiu. Eita porra. É, como eu falei pessoal, eles são bem fortes, tá? Então, principalmente esse bárbaro, ele tira uma vida bem considerável. Eu não vou matar ele agora. Eu vou voltar pro bonfire e vou sentar na fogueira. Beleza? Então aí ó. Ele acabou morrendo de qualquer jeito. Muito bom. Então eu farmei em torno de dez mil de souls fazendo isso uma vez. E a gente pode fazer isso mais vezes porque eles não respawn, beleza? Então agora eu vou fazer e eu vou cronometrar mais ou menos o tempo que eu vou demorar. E vou ver quanto de soul eu vou tá adquirindo fazendo essa run. Beleza pessoal, terminei de fazer aqui. E o que eu descobri é o seguinte. Eu demorei em torno de cinquenta segundos pra fazer essa run uma vez sem morrer, beleza? Se morrer sem problema, vocês pegam as almas e fazem de novo. Acontece. E eu ganhei sete mil de souls, ok? Então a cada um minuto, mais ou menos em média, vocês fazem sete mil souls. Fazendo isso então dez vezes, daí em torno de dez minutos, A gente estaria conseguindo setenta mil souls em dez minutos. Sendo que a gente gastou só vinte pra abrir essa porta, né? E tem mais ainda que se vocês não mataram o Artorias ainda, Vocês podem tá indo lá matar ele pra ganhar mais quarenta mil de souls. Então a gente pode conseguir uma quantidade de almas muito fácil. Simplesmente fazendo isso aqui por alguns minutinhos, beleza? Eu vou fazer aqui, vou pegar algumas souls. E quando eu terminar eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Vou tá upando, mostrando o quanto de souls eu consegui pegar. E mais ou menos quanto tempo eu demorei, beleza? Voltei aí pra mostrar pra vocês quanta alma eu farmei. Eu farmei em torno aí de uns quatro, cinco minutos. Eu também teve, eu acabei morrendo duas vezes. O que pode acontecer, porque como eu falei, Esses personagens são bem fortes. Então eles acabam dando um dano bem considerável se eles acertam vocês. Mas não tem muito risco de a gente perder as almas. Já que aqui o local ele é bem amplo, ele é bem fácil de recuperar as almas. E a gente tem uma bonfire do lado praticamente. Então como eu comentei, eu farmei em torno de quatro, cinco minutos. E fiz cinquenta e um K. Que foi mais ou menos o que eu tinha quando eu matei o Sif. Então eu demorei mais tempo pra matar o Sif, né? É mais difícil matar o Sif do que fazer esse método aqui. Então essa é a dica que eu queria trazer pra vocês. De como fazer o farm de almas no Dark Souls Remaster. E dessa maneira vocês conseguem dar uma adiantada muito grande no jogo. Já que vocês conseguem upar o personagem de vocês aí. E agora eu vou tá upando meu personagem aí. Vou tá aumentando os status dele. E isso vai me ajudar muito na saga de Dark Souls, beleza? Se você curtiu essa dica, não se inscreva e se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima. Falou e tchau!